Pessoal, em relação ao que a gente chama de tabulação padrão original do Word, percebe? Se agora eu pressionar a tecla Tab, o cursor teve um deslocamento de 1,25 cm. Essa é a tabulação padrão original do Word que já vem configurada. Portanto, a resposta aqui é a letra B de Brasil, 1,25 cm. Certo, pessoal? Pessoal, a função desloque promove o deslocamento da célula. O primeiro argumento indica a célula que eu tenho que deslocar, que é A1. O segundo argumento indica quantas linhas, uma linha de deslocamento. E o terceiro argumento indica quantas colunas de deslocamento, uma, duas colunas de deslocamento. Então, nesse caso, a resposta com um deslocamento de linha e dois deslocamentos de coluna partindo da célula A1 vai dar o resultado 5, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Pessoal, dentro do Excel, a função chamada arábico, ela converte um numeral romano em numeral arábico cardinal. Lembrando que, nesse caso aqui, o x é 10, o l é 50 e o i é 1. Então, qual nós temos a ideia? Que 50, como o x vem antes, que é 10, então é 50 menos 10, que dá 40. Mais o 1, o resultado é 41 na conversão desse numeral romano em numeração arábica. Por isso, resposta a nossa letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Pessoal, a função converter, ela serve para converter um número de um sistema de medidas para outro. Por exemplo, converter 2,hr,mn significa converter 2 horas em minutos. E aí, converter 2 horas em minutos é quanto? Cada hora tem 60 minutos. 2 horas convertido em minutos vai dar 120 o gabarito e a resposta dessa questão. Então, essa função converter responde 120, simplesmente assim. Certo, pessoal? Pessoal, o primeiro argumento da função chamada menor, vou separar aqui a função, olha só comigo. O primeiro argumento é um intervalo, que nesse caso diz A1, B2, que é da célula A1 até a B2. E o segundo argumento, que aqui diz 4, indica que eu quero o quarto menor valor desse intervalo. O primeiro menor valor é o 2, o segundo menor valor é o 6, o terceiro menor valor é o 10 e o quarto menor valor é o 90. Por isso que a resposta dessa questão é 90, que nós encontramos ali na letra D de Dinamarca como gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, grande abraço, até a próxima e bons estudos!